Daí. 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 é eu 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 o o o o o o o O que é isso? E se torne a крутinha vi numają. Elesrateam e ém получаетсямыçčico-gazador. Doc bad, darACHumar,ănacocantosac 분enísticos. Tacotagem e tac Yani tab, oi te huh? Nese comуса só igual. Creio vivante de��ação, Tinheca, Colocão, Tainhecog attraction. Obrigado. 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 O que é que a gente conhece, não é muito bom. Porque ele tem que ficaria em casa. A colégio ainda é mais uma coisa que não tiveram. Eu tenho que daria o nome dela, então essa é a gente fazer isso. A gente pode ter falado, mas deve ter falado. Mas hoje a gente tem que ficaria em uma situação. Ele tem que ficaria em casa e fazer isso – o poder continuar com a pessoa que fica. Isso é o motivo que isso vai ficaria com a casa. E aí Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Mas eu já estudava em Rambra e pedia, mas o pressurinho está tão tarde estará e eu o revizão foi para a finalidade e eu estava no finalizado. Se você está pensando em 18h, 2, 3, 4h, você sabe que o governo não conseguiu. Então, ele tem uma dor que se causou. Então, ele tem uma dor que se tornou. Eu vou deixar aqui, né? Ok. Ok. Eu vou deixar aqui para a porta. Aqui está a porta. Quando eu estou com a porta, eu estou muito distraído. Eu estou com a porta. Então, o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá. This will be wasting your time. Agora, o que é necessidade de fazer isso? Então, estamos pelo menos para fazer isso. 40 dias, já que eu vou fazer isso para fazer isso? Tipo, tenho certeza. Agora, eu vou fazer uma forma de refugio do que fazer isso? Porque tem um movimento. o o o o o o o mas não tem muito tempo, então eu vou fazer o que eu sou a BBS para fazer o que eu sou a BBS no qual. Eu estou trabalhando durante 3 meses, então eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu sou a BBS. O que eu sou a BBS no qual, eu sou a BBS no qual, eu vou fazer o que eu sou a BBS no qual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Sim, eu agradeço. . 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 Bom dia Então, vamos lá. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.